Toc 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 Olha, toque, toque, toque A minha mulher só faz amor de galope 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 Aqui trouxe o amor, safadinha tem Não tem gosto muito, não tem gosto de ninguém Tem que contar com medo, o jeito que ela vem Eu peço um beijinho que ela quer dar mais Toque, 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 toque A minha mulher só faz amor de galope Toque, 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 toque A minha mulher só faz amor de galope Toque, 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 toque A minha mulher só faz amor de galope Eu quero viver Toque, 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 toque A minha mulher não sou por nosso serviço Lá vem forró dançante aí Epa! Arrebenta até de galope No pau Para João Baltasar Leque se diz Mas olha aí minha mulher gostava Quando ele batia Quanto mais ela apanhava Mas ela dizia Bata, bata, bata Pode bater Bata com o corpo que eu não sinto doer Bata, 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 bata Bata, bata, bata Pode bater Bata com o corpo que eu não sinto doer Bata, bata, bata Pode bater Bata com o corpo que eu não sinto doer Pode bater Bata com o jeitinho Nessa negra que eu sinto doer Certo, dedo, ligado E terminou No meio da roxia Me reclamar Não tem atenção Bata com o corpo, nego Do meu coração Oh, forró Bata, chaqueta Digo, vem Mas olha aí minha mulher gostava Quando ele batia Quanto mais ela apanhava Mas ela dizia Bata, bata Pode bater Bata com o corpo que eu não sinto doer Bata, bata Pode bater Bata com o corpo que eu não sinto doer Bata, bata, bata Pode bater Bata com o corpo que eu não sinto doer Bata, bata Pode bater Bata com o corpo que eu não sinto doer Mas não se bate O vizinho me chame de militeiro Você ganha dinheiro pra comprar o pão Você tem o estado de pação Sou mulher de verdade Eu devo por caridade Não deixe de bater É a pegada de Davi Gouveia E o salão tá cheio Só mulher bonita e acorteada Pisa aqui do seis tempo pra curar Leque Cidês Ela grita, ela geme Vamos Vamos embora na bautinha Jogaram a bomba do cabaré, meu filho Olha, jogaram a bomba Do cabaré, voou cantor do canto do pedaço de mulher Jogaram uma bomba Do cabaré, voou cantor do canto do pedaço de mulher Leque Cidês Eu digo assim Foi tanto caco de puta voando pra todo lado Tava apanhando de faca Um chave de mulher No meio da rua, na sua interesse No meio frio, tava a perna de raquete Em cima da chuva, o cabelo de Maria O terra sobre uma casa tá no peito de fazer Cair do tanto cito e borreiro De direção Igual raparejo Com a악ação Pode jogar Ou bala do cabaré Eu jogo de gato na puta, tá padeio, tá mulher Bora Lourinho, arremesso FLEXEDES Alô Lourinho, essa Asforia que não faz, mas faz Olha, jogaram a bomba No cabaré, o outro é todo o canto Pedaço de mulher, jogaram uma bomba No cabaré, o outro é todo o canto Pedaço No cabaré, o outro é todo o canto Pedaço de mulher, jogaram uma bomba No cabaré, o outro é todo o canto Pedaço Foi dancado de puta voando Tá todo lado, tá todo tapinha de barra No meio da puta, no canto de perigo No meio do rio, tava perna de rango No cima da chuva, na beira de maria No terra, no cima da canta do peito Tá cantando tudo em colegas E só, rapaziada, caloura, vó Pode jogar, rolando o camarão E joga, gata, gata, rapadeira, mulher Pode jogar, rolando o camarão E joga, gata, gata, rapadeira, mulher Pode jogar, rolando o camarão E joga, gata, gata, rapadeira, mulher Pode jogar, rolando o camarão E joga, gata, gata, rapadeira, mulher Fala, macural Um abraço aí, nosso amigo Paulinho Renato e Rafael Puta, Ciso, só Olha, galera Alô, Renato, alô, Paulinho Vou falar em você, meu irmão Olha, pode jogar, rolando o camarão E joga, rolando o camarão E joga, rolando o camarão E joga, gata, gata, rapadeira, mulher E joga, rolando o camarão E joga, rolando o camarão E joga, gata, 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 rapadeira, mulher E joga, rolando o camarão E joga, gata, 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 rapadeira, vamos Pode gostar que eu espero Alô, Júlio Black CDs Black CDs Da pianinha, da pianinha Eu não posso ir embora sem cantar o Zé Piquita Que beleza, o baú do dedinho, vamos Black CDs Eu sou da bagaceira, sou desmantelado E a mulher reclama, eu digo arretado Ela não me entende, mas que absurdo Eu boto a mão com ela e acerto tudo É no coracocó, é no coracocó, é no coracocó que eu acerto tudo É no coracocó, é no coracocó que eu acerto tudo É no coracocó, coracocó, é no coracocó que eu acerto tudo É no coracocó, coracocó, é no coracocó que eu acerto tudo Eu sei que brilha a gatuna que é do pau Dizendo que cachorro dorme no pital Me chama de galinha, de pergunte e grudo Eu boto a mão com ela e acerto tudo É no coracocó, coracocó, é no coracocó que eu acerto tudo É no coracocó, coracocó, é no coracocó que eu acerto tudo Diga, se me ama, diga Se fica comigo, não demora, se decida Como é que é? Fala Conta teu segredo Diz qual é o mesmo pra você agir assim Você fica fugindo de mim Eu tô ficando todinho, eu tô todinho, eu tô afim de ficar com você Doudin, 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 eu tô doidinho, eu tô afim de ficar com você Doudin, 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 eu tô doidinho, eu tô afim de ficar com você Doudin, 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 eu tô doidinho, eu tô afim de ficar com você É que se diz 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 É que se diz